A procura por pisos diversos vem aumentando dia após dia, principalmente porque os modelos estão inovando com detalhes diferentes. Também a facilidade para comprá-los fez com que o número de clientes aumentasse ainda mais. Um outro ponto muito positivo é que com o aumento da construção civil e as reformas estarem sendo cada vez mais frequentes, os negócios voltados para essa área têm se tornado excelentes oportunidades. Dessa forma, se você quer descobrir como começar a montar uma loja de pisos de uma forma bem simples aí na sua cidade, vem comigo e fique até o final para descobrir um passo a passo resumido que preparei para você. Eu sou a Línia Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Planeje a abertura da sua loja Passar por uma fase de planejamento é algo muito importante para quem está à procura de informações sobre como montar uma loja de pisos, sendo que será preciso verificar se esse é um mercado forte em sua região. Precisará conhecer os possíveis concorrentes e o que essas outras lojas fazem para vender produtos desse tipo. Saiba quais os tipos de pisos e revestimentos mais procurados, veja o que você poderá oferecer de diferencial e como se destacar da concorrência. Monte também o seu plano de negócios para iniciar a nova empresa com tudo bem organizado e sabendo os passos que precisam ser dados. Escolha o que vai vender na sua loja de pisos. Além disso, você terá a missão de definir os tipos de produtos que serão postos à venda. Afinal, você poderá focar não somente na venda exclusiva de pisos, como também de outros produtos básicos para essa mesma área. No geral, em uma loja de pisos é possível vender vários tipos de pisos, porcelanatos, azulejos, pedras decorativas, divisórias, revestimentos, argamassa e acessórios de trabalho. Então, quando falamos em abrir uma loja de pisos, podemos trabalhar com uma grande variedade de produtos que atendem as mesmas necessidades desse público. Sem falar que aumenta ainda mais a tendência de venda nesse mercado cada vez mais competitivo. Encontre um local para sua loja de pisos. Escolha um local onde as pessoas já procuram produtos desse tipo com uma certa frequência. E mesmo que seja próximo a outras lojas concorrentes, os resultados podem ser bons. Então, a principal recomendação é que você instale sua loja de pisos em uma rua que seja de fácil acesso, mas que ao mesmo tempo não tenha um grande tumulto de pessoas. Podendo ser próximo a lojas de materiais de construção, lojas de ferramentas para trabalho ou mesmo em um bairro tradicional de sua cidade que tenha um comércio popular. Quanto ao espaço interno dessa nova loja, o indicado é que você escolha algo um pouco amplo, pois será preciso ter a área onde serão colocadas as amostras de produtos para atender seus clientes. Será necessário também ter um pequeno escritório, um bom estoque e um banheiro. Procure organizar seus produtos em prateleiras apropriadas, que facilite a circulação de pessoas dentro da loja. Pois esses são detalhes importantes para quem ainda não sabe como montar uma loja de pisos e quer ser bem sucedido nesse novo empreendimento. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Procure fornecedores de pisos e revestimentos. Existem muitas empresas no mercado que são atacadistas de pisos, revestimentos e todos os itens necessários para lojas do ramo. Então, você precisará dedicar um tempo pesquisando e analisando cada uma dessas empresas. Procure saber quais atendem em sua região e que possa facilitar a sua compra. As próprias empresas que fornecem materiais de construção para lojas também podem trabalhar com pisos. Portanto, é mais uma opção para você analisar. Investimento para uma loja de pisos. O custo inicial para quem está querendo saber como montar uma loja de pisos irá variar entre R$ 55 mil e R$ 150 mil. Mas existe um porém. Vai depender do tamanho da loja, da localização e dos tipos de produtos que pretende colocar à venda. Todo esse capital será dividido para o investimento em seu estoque inicial de produtos e na compra de equipamentos básicos de trabalho. Como prateleiras para pisos, alguns expositores de produtos, mesa para atendimento, cadeiras para os clientes, materiais de escritório. Ainda terá gastos com a legalização do negócio e contratação de funcionários. Comece de forma simples. Talvez você não tenha capital suficiente para montar uma grande loja de pisos em sua cidade. Então, o ideal é começar de forma simples, com o dinheiro que você tem e da forma que pode iniciar. Outro detalhe para fazer dar certo é começar focando apenas em um tipo de produto. Por exemplo, nos pisos cerâmicos, ao invés de oferecer uma grande variedade de produtos como a maioria das grandes lojas fazem. Assim, talvez seja possível começar com um investimento menor e poderá ir crescendo aos poucos no mercado. Essa é uma forma mais comum de se iniciar em uma loja de pisos com pouco dinheiro. Afinal, a loja de pisos dá dinheiro? Vale a pena? Bom, o lucro de uma loja de pisos tende a ser bom atualmente. Mas lembre-se que tudo vai depender dos fornecedores que firmarem parcerias com sua loja e do nível de vendas que tiver. Então, de início, é sempre recomendado que você tenha preços mais baixos que a concorrência. E se conseguir manter esse padrão, poderá até mesmo atingir resultados surpreendentes com essa loja recém montada. Ao meu ver, vale muito a pena trabalhar nessa área atualmente. E você tem tudo para fazer sucesso aí em sua cidade. Bom, aqui eu apresentei apenas um pequeno resumo com dicas para montar uma loja de pisos. E o quanto esse negócio pode ser interessante para quem está querendo abrir o seu próprio empreendimento. Aproveite agora mesmo para começar a planejar e colocar em prática tudo aquilo que sempre sonhou para sua loja de pisos. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!